Você me pergunta se o paradigma holotrópico é uma conjectura ou se ele é algo diferente, visto que partiu de uma vivência real que trouxe maior consciência sobre o funcionamento ordinário da mente. Então eu respondo para você, ele não é uma conjectura. Havia uma conjectura que talvez, pelo processo de descondicionamento, chegaríamos nessa verdadeira liberdade do espírito humano. Mas, lidando com os fatos, nós podemos afirmar hoje, depois de exaustivamente revisado, tanto em nós como na história de vários contratos que a gente acompanhou, que realmente não produz a libertação. Está bem claro no último áudio que nós colocamos. Escute o último áudio que eu coloquei lá, que é uma continuação daquele, é a quarta parte daquele, mesmo com a observação, continuamos seres desnorteados. O paradigma veio de um insight, realmente veio. Quando eu percebi lá nos grupos anônimos que a exata natureza do sofrimento humano, de toda obsessão, de toda compulsão, de todo padrão obsessivo compulsivo, de toda dependência, codependência, ou mesmo do polo oposto, que a pessoa que acaba se cansando das relações disfuncionais montadas em cima de um interesse autocentrado, que forma a dependência, que forma a codependência, ela cai na anorexia social, na anorexia afetiva, que é esse evitar receber algum tipo de nutrição emotiva, se bem que não tem essa nutrição nem de um jeito nem do outro, nem nas relações codependentes, você tem relação real, e nem no isolamento você tem relação real. Então a gente teve a percepção lá que a exata natureza que causa tudo isso é a mente condicionada, é a mente adulterada. A partir disso, começou todo um movimento de estudar isso. O paradigma nada mais foi do que um estudo dos condicionamentos humanos. E a partir desse estudo dos condicionamentos, foi surgindo um processo natural de descondicionamento, que ele não foi alinhavado. Você pode ver que a gente nunca alinhavou assim, olha, agora você vai se descondicionar disso, você vai se descondicionar daquilo. Não, não tem uma metodologia, a única coisa que tem é a observação do que você está sentindo, o que está passando na sua mente. A própria observação vai mostrando os condicionamentos e de certo modo vai descondicionando, não totalmente, mas vai dando condições de você não se identificar tanto, mas vira e mexe está tendo as recaídas. Então ficou claro que o paradigma, ele não funciona no sentido de produzir liberdade. É isso aí, ele não é uma conjectura. Ele não foi em cima de conjectura. Quando a gente acha que é uma conjectura, a gente coloca como colocou no áudio de hoje, o primeiro áudio de hoje em que eu falo sobre a experiência religiosa. Ali eu falo sobre uma conjectura e deixo claro, isso aqui é uma conjectura, mas me parece lógica. Mas eu deixo claro ali que é uma conjectura. Então conjectura não é o real, é uma conjectura. Então o paradigma, ele não é uma conjectura. Ele trabalha com fatores sólidos que são os condicionamentos humanos, a percepção do condicionamento humano. Só que ele não dá condição de transcender, de fato, esses condicionamentos. Não dá. Ele não produz liberdade. Ele deixa o confrade aí completamente desnorteado, sem norte, sem direção. Porque ele vai arrancando todas as ilusões da mente, mas ele não apresenta o real. Pelo menos para mim, para a Deca e para alguns outros confrades muito sérios que estavam caminhando com a gente, ele não mostrou isso. E é simples entender isso. Uma vez que você se condiciona a se descondicionar com um cálculo de chegar a um estado completamente descondicionado de ser, esse próprio condicionamento de se descondicionar mantém o condicionamento da mente. Então, esse é o checkmate que nós chegamos. Então, para nós, o paradigma se mostrou só mais uma escola como as demais que nós passamos também. Que acredito que quem montou, montou com o mesmo propósito da boa intenção que eu tive, eu e Deca tivemos. Mas lá se mostrou disfuncional também, como o próprio paradigma está se mostrando disfuncional. Ele não cumpre a função pela qual os seus idealizadores tentaram estruturá-lo. Só que nos outros lugares por onde eu passei, ninguém teve a coragem, a honestidade brutal para consigo mesmo de vir aqui e falar assim, ó, era mais uma das nossas ilusões. E aí E aí E aí E aí E aí E aí